E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é quinta-feira, dia de Throwback Thursday. E vamos falar de um verdadeiro clássico que marcou uma geração. Dawson's Creek. Quem aí não lembra das tardes e noites acompanhando os dramas e romances dessa turma inesquecível? Se ajeita aí, porque vamos embarcar numa viagem aos anos 90 e começo dos 2000. Vem comigo. You sip wine, I drink straight, don't waste time. Esta criança vai ser circuncidada. Não, não vai. Só porque está grávida, não pense que terá a palavra final. Vamos ver. Canal Elite, trazendo toda quinta-feira aquele gostinho de memória boa com as novelas, filmes e séries que marcaram época. Prepare-se para reviver momentos emocionantes, descobrir curiosidades incríveis e compartilhar suas lembranças com a gente. E não se esqueça, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dawson's Creek foi, sem dúvida, uma das séries que mais impulsionaram o sucesso das produções adolescentes. Estrelada por nomes que se tornaram gigantes em Hollywood, como Katie Holmes e Michelle Williams, essa série dramática ganhou um lugar especial no coração de muitos fãs. Ambientada na pitoresca cidade litorânea de Cape City, a série segue o aspirante a cineasta Dawson Leary, James Van Der Beek, sua amiga de infância Joey Potter, Katie Holmes, o charmoso e rebelde Pacey Wheater, Joshua Jackson, e a enigmática nova vizinha Jen Lindley, Michelle Williams. Juntos, eles enfrentam todos os dilemas e aventuras da adolescência, desde paixões não correspondidas até a descoberta de suas identidades. Vamos falar do elenco? James Van Der Beek trouxe vida ao sonhador Dawson. Katie Holmes, com seu charme natural, conquistou todos como Joey. Michelle Williams, com sua interpretação profunda de Jen e Joshua Jackson como o adorável Pacey, completaram esse quarteto que ficou gravado na nossa memória. E claro, não podemos esquecer das participações de Chad Michael Murray, Meredith Monroe, Kerr Smith, Busy Phillips, entre outros. Dawson's Creek não só encantou os adolescentes da época, como também inovou ao abordar temas considerados ousados para seu tempo, incluindo o primeiro beijo gay em horário nobre. Essa coragem de abordar temas tabu fez com que a série se destacasse e fosse lembrada como um marco na TV. O show também foi um trampolim para as carreiras de seus protagonistas. Michelle Williams, por exemplo, se tornou uma das atrizes mais respeitadas de sua geração, com várias indicações ao Oscar. Ah, e quem não se derrete ao ouvir Kiss Me, da banda Sixpence, None the Reacher? Essa música se tornou o hino não oficial da série e transporta qualquer um diretamente para Capeside. Bateu aquela saudade? Você pode reviver todos esses momentos assistindo Dawson's Creek no Amazon Prime Video. É a chance perfeita de relembrar os altos e baixos dessa turma ou até mesmo de apresentar a série para uma nova geração. Se você é fã de dramas adolescentes, cheios de emoções e reviravoltas, Dawson's Creek é um prato cheio. A série não só traz uma história envolvente, como também uma viagem nostálgica para quem viveu a era dourada das séries teens. Pega a pipoca, chama os amigos e prepare-se para maratonar essa pérola da televisão. Porque, afinal, alguns clássicos nunca saem de moda. Até a próxima quinta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho